Música O glúten está presente no trigo, na aveia e no centeio. Para quem tem intolerância, cortar esses alimentos do dia a dia é uma tarefa muito difícil. Muitos portadores da doença celíaca ficam desanimados devido às restrições alimentares. No quadro de hoje você vai conhecer uma senhora que é apaixonada por cozinha e que deu a volta por cima nesse problema. Olá pessoal, hoje eu estou aqui em Medianeira com a dona Vicky, tudo bem? Tudo bem. A dona Vicky que teve um problema de saúde e teve que fazer umas adaptações na alimentação, né? Pois é, mais ou menos 10 anos atrás eu descobri que tinha doença celíaca. E com isso eu tive assim que mudar quase que totalmente minha alimentação, né? Cortar o glúten. Cortar o glúten, todos os alimentos que continham glúten. E nessa época não era tão fácil a gente encontrar alimentos sem glúten. E como eu sempre gostei de cozinhar, eu fui tentando adaptar as receitas que eu tinha aos produtos sem glúten. Fez trocas, né? Fez trocas. E daí desenvolvendo, a minha filha se interessou. Que é a Camila que está aqui? Isso. Veio ajudar a fazer a receitinha. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bom. E daí agora acabaram ampliando essas receitas, foram aumentando e vocês estão vendendo também, né? Sim. Isso, então a mãe foi a precursora de tudo isso, né? Com a doença dela. Ela já tinha desenvolvido algumas receitas. E agora a gente ampliou o nosso leque de produtos e começamos a vender. E vocês vão ensinar uma receita hoje que ficou famosa, né? Qual que é? É uma receita da Emporio Dom. É uma torta salgada. Ela é uma delícia. Aquela torta bem prática pra você fazer assim, de última hora. Ela é muito rápida e fácil. Fica bem boa. E sem glúten e gostosa? Sem glúten e sem lactose. Então vamos lá? Vamos. Coloque no liquidificador o leite zero lactose, o óleo e o ovo e bata. Agora deposite a farinha de arroz, o sal e bata novamente por um minuto. Acrescente o fermento em pó e deixe mais um pouco. Pegue a forma de teflon ou uma forma untada e coloque a massa. Agora é a vez do recheio de calabresa. Jogue o orégano e leve ao forno. Ingredientes E 30 minutos já ficou pronto, né? Essa torta, como a gente falou, ela é bem rápida e prática, né? E além da torta, uma receita da Emporio Dom, hoje a gente trouxe também algumas novidades aqui, de primeira mão. Em breve estará no mercado as cucas, o pão de batata doce, o chocotone e o panetone. Vamos provar, né? Pra ver se é gostoso. Vamos lá. Bem gostoso. Não tem muita diferença de uma outra torta. Ela ficou bem macia, né? A massa bem macia mesmo e ficou bonita também, né? Ela fica bem apresentável. Bonita, saborosa e dá pra pessoa criar na casa dela, quem não gosta de calabresa, porque... O que ela quiser. Um recheio de legumes, atum, milho, bacon, o que você quiser colocar. A massa é a mesma, ela se adapta pra qualquer recheio. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esses... Vocês têm o Instagram, tem no Face também? Isso, quem quiser pode acompanhar a gente no Facebook, é Emporio Dom. Ou pelo Instagram também, é arroba Emporio Dom. Bom, meninas, quero agradecer a vocês pela recepção aqui e também por provar essas delícias, né? E quem quiser conhecer um pouquinho mais, perder algum ingrediente, é só entrar na nossa página no Facebook ou no YouTube. Vou ficando por aqui. Muito legal, né, gente? É o que eu sempre falo. Criatividade é tudo, ainda mais na cozinha. Se você também tem uma dica legal de culinária ou de reportagem mesmo, acesse a nossa fanpage ou ligue pro 45 30 28 10 12. A gente tá quase no finalzinho do programa, mas antes eu quero deixar um beijo pro pessoal que tá sempre ligadinho e pediu pra gente um beijão. Então vai lá. Beijo pra Júlia e pra Fafá e pra Emily, que são as filhas do Fábio e da Adriana. E também pra Tere, pra Marlise e pra filhinha da Marlise, que é a Mariana. E o José Neto, que trabalha aqui, pediu pra mandar um beijo pra Patrícia Thomas, que é a pedagoga lá do Colégio Dom Pedro II. Bom, é isso, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra você de casa também e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.